E aí Sabe, eu tô contra Pô, eu acho que eu não gosto de ganhar umas 5 hoje se brincar Caralho, essa última ali foi embaçada, hein, mano Ô, da guri do garro, eu falei, vou esperar ele tirar e descarregar É, mano, olha, você tem que ir, eu atirei e esperei o cara carregar Dá pronta, hein? Essa ideia Eu saia só pra fazer ele atirar Ó, Duílio, desliga esse ventilador desgraçado aí, mano Ó, eu também O carinha tava agoniado, mano, maraca Ali em diante tava trocado, ele tava com o Groza Não, ele tava de Vector? Não, ele é áudio, é áudio ou é Grovarul Ah, mano, eu acho que era Vector, velho Porque eu acho que ele vinha aqui É, não, aquilo lá é ou é áudio ou é grosa aquilo lá Vai tá com um barulho de ser de grosa, claro É o mesmo barulho, né, velho É, é grosa silenciado É, não é? Aham Não tem como trocar, não Você não viu o pouco que o cargo me deu Eu fiquei um pouquinho de lá, isso é doido Eu fiquei baitando ele pra ele poder atirar e recarregar Não, eu queria recarregar só atirava nele Ficou bravo, hein, mas ele deve ter ficado bravo, velho Ah, fica aí Fiquei escondendo e saindo e atirando O cara agachado lá, deitado, mano O cara ficou deitadinho, cara E eu vim curando lá na casa esperando o cara sair e não saiu ninguém Foda, mano Ô mano, não sei se vocês estão sabendo, mas parece que vai enrolar um campeonato desse jogo com o PUBG Ih, já completaram a vaga já, velho Pelo 25 times já Eu tava meio por dentro aí, eu tava procurando time Esqueci de avisar o goiado, né, estranho Eu nem tava sabendo, mano É, tem que entrar no Discord do PUBG, claro O cara lá é o oficial É Eles já fecharam os 25 George Paul vai cair bastante gente, mano Cai nas casas aqui? É É, vai cair nas casas, vamos te pegar uma Do lado do lado Não, cai do outro lado aqui nas casas, depois a gente vai falar Só ataque Também cai muito, tem que ver o Tangente pra lá Cai Uuuu Se sair vivo é GG Tô olhando um indo pra lá Ah, tem um Squad aqui Tem dois indo pra lá Como é que dá? Vai cair nos Olha aqui o Tangente caindo com a gente Ah, vou cair nos Preds aqui Ah, não tem sim Tem um Squad Lá nos Preds sem teto, né? É Tô atacado em cima Eu vou cair nesse aqui, ó Nesse do outro, que tem três prédios aqui, ó Já viu um cara cair ali? Caiu com você? Não, caiu ali na... Pega o capacete, desgraça Cai no outro Caiu ali, ó, no... Vou marcar aqui, ó Ó, já... Tô bom, já achei pelo menos O... Você cai em cima de uma M4 e uma M24 Ah, mentira Tô te falando Depois é eu que tô com sorte, né Goela Né? Não é eu que não tenho, mano Puta que pariu Isso foi num lugar só Tava junto Mas acabou tá o barulho dela Nó Não Faça inveja não, mano Cara, ele vai voltar já Escuti o barulhinho de M24 Tô vazado aqui É Tô te falar Eu tô com... Muclada de coronha Tô com duas Você achou uma pra mim E a outra eu te arrumo aí Tem mina aqui, se a gente quiser Tô com um set Eu vou achar uma M24 aqui ainda Ou um AK, né? Tô com AK full, mano 6x AK não AK 98 Nossa, goiabo Só eu sei que tá fudido Só, mano Não, eu tô de... Tô de SKS e AKM Ei, então é só eu Ih, não dei sorte nessa não Ah, também Toda... Tá foda, né mano? Tudo que você tava com sorte, véi Vamo ver aqui O prédio aqui não me ajudou, não Eu tô com a UMP e com a SCAR, véi Olha pra você ver Ah, vejo, tem um cara aqui, ó Cara, tinha um cara de parte de mim aqui, rapé Tô louco Tem um cara nessa casa aqui, ó Marquei, ó Peraí, cara Deixa eu dar uma luteada aqui que tá feio Luteu esse prédio que eu tô aqui, goiabo? Acho que não, né? Tu acha que não, né? Não, não luteou Luteou sim Carai, precisa de munição, véi Tão atirando por trás aqui Ou é um carinho ou é um boot Você lá vai que é um carinho aqui É eu Que goiabo? De munição 762, véi Pega aqui, ó Tá com a SCS Tá precisando de munição ainda ou, goiabo? Tô, 762, mano Tô indo aí, mano De troco pra Um punho leve Que é o melhor pra SCS Munição É, o jogo é só pra mim ir com o P mesmo, véi Que tá feio o negócio Ó, tem um Opa, 3x ajuda Vou avançar pra essas casas aqui agora Mano, ó Vamos, vamos avançar pra esse Pra cá, pra esses predinho aqui, ó É onde tinha um Ó, uma mochila 3 aqui, ó Tem 3 a 6x aí Tem 3 a 6x aí Vê se isso tá comigo aqui Pra entrar na casa aqui que eu tô Que eu deixava aqui Tá, tô longe Vou pegar aqui Oxe, cara, tá avançando aqui Tem uma 4x aqui, ó Depois das costas Caraca, tá subindo Pega a pedra Onde? Pega a pedra aqui Ah, perfeita Vai tomar Nossa, mano Tô tomando de longe Pega a pedra aqui Calma aí, mano Não dá pra salvar Deu os cara, ó Deu os cara, ó Tão andando de muito longe, véi É do, do, dos prédio aqui da frente É, dos prédio da frente Que eu até falei que tinha gente, mano Aí, ó Pior posição, mano Vou trocar de posição, não sei o quanto Vai, cara os caras tá no meio da rua aqui mano pera aí velho que agora tá meio embaçado aqui aí a boca de boca você tá tirando mesmo eu vou achar ele cuidado aí dois da cheia lá no prédio do meio lá o mar que é o último andar e na janela da esquerda e aí o meu irmão o atacado é arrombado agora eu te achei filhão eu acho que daqui eu não consigo ver não mas que eu não vejo é no outro scroll alto morro arquei o lado pularam pularam estão indo para o prédio do primeiro prédio e o prédio do lado da rua ali ó o vento levou uma tá no muro o muro desse lado aqui é atrás aí nenhuma e uma também eu vou botar um chão sozinho vai não é tem dois lá em Deus já saiu de posição e aí 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 e esses lute que vocês passou que vocês deitou esse cara não tinha não a cara não tinha nada não e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ah, viu? Passou um lá por trás, lá. Só vou quebrar os vidros, só pra eu ficar esperto. Tô sem granada. Quebrar a porta. Tá onde eles jogaram o Molotovsk aí? Foi. Saiu, o cara saiu. Saiu, vai. Tá aqui na minha frente. Levou, levou, levou. Boa. Era de branco? Era o de branco. Tinha saído. Vou finalizar no Molotovsk. Vou finalizar isso aqui. Cuidado aí. Não, não pegou aqui. Eu falei que eu ia finalizar no Molotovsk. Acabou tudo. Acho que deve ter... Tem mais, mano, que ele só caiu. Ele não morreu direto, não. Não. O outro aí. Tem algum sniper ali? Não. Não. Opa. Olha, dando tiro de, de, de... Aqui, passou atrás do muro aqui, ó. Três de skipinho. Ah, filhão. Cadê você? Cadê? 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 Boa. Caralho, não deu nem tempo de lutear o cara aqui. Ih, louco. Ô, meu pai. Tô tomando a nota. Da onde? Foi? Já foi. Ah, tem outro ali, através do... Pra ver você na rua lá, ó. Foi. Ah, o outro ali, ó. Mais um, tio. Tô tomando. Rapaz, mas Junior, festejou de boot. Isso aí já é boot já, né? Sim. Será que eu posso lutear em paz aqui agora? Olha o carregador de SKS aqui. Queria uma Sniper. Um CX aí. Vicente. Um CX eu quero. Ó, vou deixar uma 4X aqui. No loot. É, eu também tô querendo uma Sniper, né, cara? Porque ele já tá osso, né? Porém, eu fico bom de jogo, né? Que é só um. Nenhum desses caras tem Sniper. Onde é esse cara de queimar? Não é bom pra ser? A gente falou que o loot tava bom, né? Não, não. De 605. Ou, bala 556. Que cara que é loot, trai do muro que cara tinha? Não, vamos de... Não tinha não. Ó, o outro aqui. No queixo. Tem até pra ver o dente dele voando. E aí, Eliezer. Não, Eliezer. Não, Eliezer. Foi mal aí, mano. Desculpa aí não ter visto a sua mensagem, mano. Tá lá. Liberso aqui. Não, mano. Tô com o squad fechado, velho. E tô... Tô... Tô de saideira. Essa é a última. Tô, mano. Tô bem sincero pra tu, mano. Tá com a... Com a M24. Quem que é a X8 aí? Tá que estranho muito, não. Quem que é a X8? Eu quero uma Sniper. Ó, também queria pra pôr a X8, mas já que não tem, né? Foi o quê? Opa aí, Eliezer. Não teve sua mensagem, mano. Ih, velho. Carro por aí. A Mini 14, velho. A Mini 14 tinha no loot lá, mano. É, eu vim aqui agora. Precisamos pegar carro. A gente tá meio longe nessa safe, hein? Ó, tem uma 12 aqui, se quer? Uhum. Mini 14 silenciado agora. Tá meio longe essa safe hein cara, mas pode ir por cima mesmo, não precisa atravessar a ponte não, e rezar pra fechar do nosso lado né, mas todo jeito ele vai fechar pro lado de baixo. Eu achei o bug aqui, pronto. Tô do jeito, tá perto 500 metros, tá fechando velho. Caralho, eu tô longe hein mano, vocês meteram o pé? Eu vou pegar você, eu vou pegar o pé. Fica na estrada, fica na estrada. Fica na estrada aqui. Pega ele lá. Pega ele lá. Não, já foi um escala. Ah tá. Bora, 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 bora. Esse gás aí dá dano pra caralho. Kit que eu tenho só um velho. Ó um boot aqui ó. Tira ali que ele vai morrer. Vou pegar o ta safe logo. Caralho, vamos pra lá, pô. Você viu um boot vindo coisa lá? Ah, tá chupatinho ali. Pode pegar as ruínas ou não? Pegar aqui essas casinhas do outro lado da frente, da esquerda. Acho que ele tem melhor. Tá travadinha básica na escada. Olha o cara lá no drop lá. Olha o cara lá no drop lá, eu marquei ó. Que coisa eles são? Tomou duas. Marquei. Tomou duas. Tá no drop? No drop, atrás da caixa do drop. E o cara lá em cima no morro lá ó. Beleza. Tô vendo. Tomei uma bonita. ACHUCOU, bora, machucou. Só pra se despertar agora. Cara. Eu não tô conseguindo ter visão daqui mano. Conseguiu levantar o goernpo? Levanta eu aí, vai. Fazendo um favor aí, cara. Ah, agora... Ó, ninguém vai levantar eu aqui não, mano. Quanto você tá? Tô aqui embaixo, aqui da casa. Não tô bem, não. Ah, esse é o alimento. Ah, fico. Não tava aparecendo. Ah, eu achei que o cara tava... Você tava pra frente, cara. Ah, não tô aqui. Tem dois caras lá no drop, lá, mano. Não, um pegou lá e foi lá pra casa. Teve um. Tomou um. É, eu dei dois no cara lá. Tem cara no mundo da casa de doer. Senti doer pra mim. Maravilha. Uia! Acabou com o meu colete, mano. Tem um descendo na almorra, ó. Eu tô uia. Ah lá, ó. Vou marcar pra vocês, ó. 110 pra mim. Tomou uma. Tem um drop aqui do nosso lado, no esquerdo. Tomou outra. Ele tá me atirando. Tomou uma. Olha, eles descendo lá, ó. Tá no rumo do muro. Tem um drop aqui na esquerda aqui, ó. Do meu lado. É. Ela tá na árvore, lá. Quer alguém pegar o drop aqui? Tem um muro lá. Não, é na casa. Cadê o drop? Tá aqui, ó. Tá aqui, na minha frente, aqui. É o 4? Peraí que eu vou lá, então. Tem uma WM aí. Que os caras vai ver. Vamos ver se tá... Tem um smoke. Tem um cara aqui, ó. Vou fazer smoke lá pra você. Olha, tem cara atirando. Acho que tá lá naquela casa vermelha. Sim, sim, sim. Cara tá atirando. Fiz smoke lá no drop lá. Vai lá. Hum, é grosa, velho. Opa. Que isso, drop? Nervosa. Nossa, é da esquerda. É da esquerda, é da esquerda. Puta, morri muito. Vixi, eu tô tomando nas costas. Creda, aí. É da esquerda, é da esquerda, eu falei. É nas costas. Ergue alguém aqui. Nossa, velho. Que isso, aí. Parece que não tinha fim o tier da M24 dele. Um 24 dele, parece que nunca acaba o tier. Não recarrega, deu dois tiros seguidos, cara. Smoke, smoke, smoke. O cara tá nessa esquerda, do teu lado, velho. Ah, vai, não sai. Vai pegar em você. Vai, não sai. Aí, ó. Vencei mesmo. Corre, irmão. Corre, irmão. Confira em vocês. Vou pegar terceiro e seguido, hein. Nossa. Um delícia, hein. Porra, nossa. Nossa, porra, hein, velho. O loot lá só tem birico, cara. Que chintain, não. Tem um adrenalina e um pinhar de birico. E a X8. Um cara ali. Ó, o cara sumiu. Você perdeu o capa e o coletor já, né, 4? O tier dedo. Não, só o coletor, o capa não. Olha o seu lado direito, 4. Você tá vendo o seu lado direito. Olha lá, ele é em cima, lá, ó. Mira aí, pra você ver. Olha aqui o morrinho, ó. Vamos mirar. Ó, marca aí onde tá os caras. Marca pra ele, ele tá na posição E. Lá em cima do morrinho. Marca pra uma árvore. Ah, o cara de carro lá, ó. Atira no carro, atira no carro. Tira o pneu. Caralho, como o cara me achou aqui, velho? Passou as costas. Os caras tão me perseguindo, velho. Só tira em mim, velho. Pura o pneu do carro, porque o cara não consegue sair lá. Ele fica preso lá. Nossa senhora, que HS, velho. Eu vou tentar pegar safe, mano. Vou pegar o cara fora da safe. Tem um cara correndo lá em cima do morro, lá. Vindo de um cara safe, lá. Um monte você tava atirando pela hora, cara. Eu vi. O cara do drop saiu? Alguém vem comigo aqui, ó. Pega safe aí, galera. Ah, eu nem preciso. Ah, eu nem preciso. Opa, Lelê. Vamos cortar aí, hein. Aí. Pode atirar em mim, peão. Vou pegar o equipzinho aqui. Agora vocês caírem, eu acho que já era, hein. Quatro, tá beirando a seis, você tá em cima aí. Ah, esse cara aqui que tá me marcando aqui, tá chato, velho. Não sei onde ele tá, mano. Quase me acertou. Pô, quatro, pegar a torre lá em cima, lá, ó. Se eu conseguir lá, se os caras te ver, tá nice. Tá vendo a torre de antena, não? Pô, mas também se eles me verem. Se eles não te ver, se eles quebra aí, não vem, velho. Você tem que ir a deitar, tem que ir a alas. Olha lá, mira lá em cima daquele morro lá, esse daí é pra lá. Escuta em carro, velho. É, eu, é, eu, velho. É o carro. Eu que... Olha lá. Vou pegar uma posição aqui, mano. Como vocês não atirou, ele não tá nem olhando pra cá, ele tá preocupado com a safe agora. É, agora que é... Fechando de novo. Ó, vou tirar lá. Só as costas. Tá no mundo. Tá certo aqui, mano. Ah lá, o de baixo, o verde, o verde, o verde. Ai, para, 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 para. Ele para, eu vou dar. O verde, o capaceiro verde tá descendo. Ah, o outro lá em cima, lá em cima. Estão lá em cima pararam também. Ah, tinha uns caras lá, ó. Ah lá. Eu marquei. Foi. Ó, o da pedra tá paradinho. Ó, sério que eu tomei dano? Cabeça. Cabeça. Ai. Quem é que é de baixo, né? Acho que os caras derrubou ele, né? Ó, tinha uns caras lá onde eu marquei, lá. Cês viram? Deixa eu ver se o reto é, né? E aí, dá um. Tão os caras aqui, ó. É, esses daí mesmo que eu tava... Eu derrubei um. É, deu o bom lá na pedra. Tem outro lá. Pra ver. Puta, tomou aí, derrubado ele. Pegou no ferro, hein, 4. Derrubaram lá, mas foi o 85. Ele tava tirando no sentido lá. Mira lá, ó, 4CVs. Eles estavam corrigando. Foi spala negativa pra mim. Olha aí, eles estavam mirando aqui no sentido do E. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Um, dois, um, dois. Tem um cara aqui, ó. Tá esquerdo. Tá no carro. Vai ser enxá-la, tirando. Cuidado, Goiaba. Não rujo sozinho, Goiaba. Eu tô, tô dando a volta aqui, ó. Tem um cara ali na ar... Ai, caralho. Ai, o gás, porra. Olha ali, ó. Olha o do carro lá, do carro aqui, porra. Se acertar um ele morre. Vem, 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 vem pra direita, não vai pra esquerda. É que ele vai abrir... Ele vai abrir pra mim, viu? Ah. Puta, demorou, hein, mano. Demorou pra tirar, velho. Não, ele não mirou, Nimi. Não, no Juninho. Ele tá lá na árvore, lá, mano. Ah, é só. É um X1, velho. Eu tô na sede. É um X1. É o cara da árvore. É esse cara aí, ó. Tem um cara aí. Se você quiser levantar. Tem granada, tem granada. Não, levanta o para não, hein. Não dá pra levantar, não. Ele finalizou. Ah, é agora que eu vi isso, velho. Joga granada. Se tiver granada, faz granada. Não tenho nada, mano. Ah, então, foda. Então, espera ele botar a cara e se ativa. Não, ele tá fora da safe, ele vai ter que correr pro seu. Mano, fica na safe, fica na safe. Eita aí, eita. Só recua e segura ele. Recua e segura ele. E mira nele. Fica aí nessa árvore. Se ele não tiver uma daninha aqui, a hora. Ah, ele smocou, lá, ele smocou. Smocou. Ele vai pro lado esquerdo. Fica olhando. Ele já pegou, guys. Ah, ele vindo aí, ah, ah. Ele já caiu aí, mano. Ele jogou pra tirar a tensão. Um morri pro lugar. Pega, caíma, 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 caíma. Caíma, você me fez isso aí, ó. Aê. Não, não foi não. Eu achei que tinha acabado a partida. Vai. Ele tá do seu lado esquerdo, moça. Não tá na árvore, não. Tá na árvore, tá atrás da árvore. Aê. Boa. A hora que apareceu o bagulho do fechado, gás, eu achei que tinha acabado a partida, mano. Eu também. Boa. Caraca.